Música Cerca de 400 mil pessoas se reuniram nesta terça-feira no Parque Orindes, em Santiago, para assistir a primeira missa oficial do Papa Francisco no Chile. O pontífice advertiu aos chilenos para que não evitem os outros e não semeiem as divisões. Jesus, ao proclamar as bem-aventuranças, nos tirou da negatividade do senso de resignação que nos faz pensar que podemos ter uma vida melhor se escaparmos de nossos problemas, evitarmos os outros, escondermos dentro de nossa existência confortável, aborrecendo a nossos sentidos com o consumismo. A sensação de resignação tem de nos isolar dos outros. Mais cedo, o Papa argentino encontrou autoridades políticas e civis do Chile no Palácio de La Moneda. O Santo Padre expressou dor e vergonha por abusos cometidos por religiosos contra menores que mancharam a imagem da Igreja Católica. A ONG americana Bishop Accountability difundiu na semana passada uma lista de religiosos que abusaram de menores no Chile. Se queres, a paz trabalha por justiça. A ONG americana Bishop